Sexta-feira chegou e agora eu trago para você os principais destaques de nosso site nesta semana. São eles, Dia do Médico, a Bimed renova três cargos da Comissão de Ética, Hospital Márcio Cunha mantém em selo ONA, está começando o Direto da Redação. No último dia 18 foi comemorado o Dia do Médico, uma profissão que encontra inúmeros desafios em nosso país. Segundo pesquisa da Associação Paulista de Medicina, sete em cada dez médicos já sofreram algum tipo de violência no ambiente de trabalho. De acordo com esta pesquisa, mais de 70% dos profissionais já sofreram agressões verbais e mais de 15% sofreram ataques físicos. Mas estes não são os únicos problemas. Sabemos que o país também enfrenta questões como a qualidade do ensino de medicina e também a valorização profissional. Mas mesmo com tantos problemas, temos exemplos inspiradores de médicos apaixonados pelo que fazem. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Outro destaque desta semana é que a ABMED, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Produtos para a Saúde, anunciou novos nomes para a Comissão de Ética para o Bienio de 2018 e 2019. São eles, Gabriela Pelegrino da Edwards Life Science, José Vinícius Garcia Ebole da Roche Diagnóstica do Brasil e Tiago Vieira Negreiros da Galderma Brasil. E parabéns para o Hospital Márcio Cunha. O hospital manteve o seu selo ONU a nível 3. O Hospital Márcio Cunha é mantido pela Fundação São Francisco Xavier. E vale ressaltar que a ONU lançou um novo manual com revisão de requisitos em fevereiro de 2018. E o Hospital Márcio Cunha, avaliado, ele seguiu esses novos critérios. O ONU a nível 3 representa a excelência em gestão e mostra que a instituição atende aos critérios de segurança do paciente em todas as áreas de atividade, incluindo aspectos estruturais e assistenciais. Esses foram os nossos destaques da semana. Convido a todos também para acompanhar as notícias de saúde em nosso site e também pelas nossas redes sociais. Críticas, sugestões ou apenas mensagens de carinho, entre em contato conosco. Eu vou ficando por aqui um maravilhoso final de semana com muita saúde.